É, meus amigos, fim de enigma. Preto Casagrande revela que o tal de camisa 9 de seleção que ele havia mencionado e estava fazendo mistério aí nos últimos dias é Falcão Garcia, mas que no final das contas o jogador de 37 anos do Raio Valecano não vem para o Bahia. E ainda bem, caso realmente tivesse algo, ainda bem que ele não vem, porque eu acredito que não está alinhado, não só por questão de idade, mas por questão de performance. Nas últimas três temporadas, juntando as últimas três temporadas, fez apenas 12 gols e segundo Preto não houve um consenso dentro do grupo City para que o atleta reforçasse o Bahia. A gente vai explicar melhor essa história e, sobretudo, dar o espaço para a fala de Preto que acabou se pronunciando através aí do seu Instagram. A gente também vai trazer à tona aqui novidade sobre o CT do Bahia, que deve ser construído, o novo CT, existe a possibilidade de ele ser na via metropolitana. A gente vai explicar um pouco melhor essa situação para você, torcedor Tricolor. Então vamos que vamos para mais um conteúdo aqui no canal. Fala nação Tricolor ligada, não sou mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, estou aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um Plantão Tricolor, com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou? Deixa o like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo três conteúdos por dia aqui no canal. E, claro, compartilha com geral para dar aquela moral extremamente importante para a gente. Recado para você que ainda não comprou o seu manto Tricolor nesse começo de ano, nesse começo de temporada, lá na loja Turma Tricolor, agora com um novo endereço. Além de estar no Multishop da Boca do Rio, que vai ser expandido, além de estar no piso L3 do Shopping Piedade, também estar presente agora em um stand no Total Atacado, em Lauro de Freitas, aqui nas minhas áreas. Quem for da região aí de Lauro de Freitas, quem for da região metropolitana, agora tem essa oportunidade para poder comprar o seu manto Tricolor na loja Turma Tricolor. Basta apontar o celular para o QR Code aí que aparece na sua tela, que você vai ser redirecionado para o WhatsApp deles e vai poder aproveitar do desconto do Somais Bahia. Tem camisa, velho, de 100 conto lá, camisa de jogo do Bahia, camisa oficial do Bahia de 100 conto. Então corre lá, procura saber e adquira o seu manto Tricolor, seu manto do esquadrão na loja Turma Tricolor, Multishop Boca do Rio, Shopping Piedade, piso L3 e Total Atacado, Lauro de Freitas. Beleza? Bom, rapaziada, o primeiro destaque do nosso plantão Tricolor de hoje é sobre o tal do novo CT do Esporte Clube Bahia. Bom, quem trouxe aí de maneira concreta que o CT seria feito, seria construído e o Bahia sairia do CT Vaz de Macedo foi o presidente do Bahia, quando ainda era candidato, Emerson Ferretti, né? Ele trouxe essa informação, mas sem muitos detalhes, assim. E o nosso querido Ulisses Gama, lá do Bahia Notícias, acabou apurando o seguinte, a galera do FA Bahia City trouxe aí, é Cepio Zip Code, Grupo City segue busca por terreno para novo CT do Bahia, Via Metropolitana é possibilidade, de acordo com o Ulisses Gama, o Bahia não vai contar com o CT Vaz de Macedo para o time profissional. O Grupo City continua em busca de um terreno para construir um novo CT e que terrenos da Via Metropolitana, que liga a Camarçaria e a Lauro de Freitas, estão sendo observados. Próximo do aeroporto e das casas dos jogadores são critérios considerados interessantes para escolha, além do espaço disponível para construção. Mas não é a única possibilidade. A área do parque de exposições e um terreno na Avenida Orlando Gomes, em Piatã, também estiveram na mesa do CEO Raul Aguirre. Com a saída do profissional masculino e da base, o CT Variste Maceiro em Dias Dávila vai ficar para o time feminino. Também existe a possibilidade de o local receber a iniciação. O fazendão em Tinga deve mesmo ser vendido. Existiu a possibilidade de retorno para o fazendão justamente por conta dessa questão de logística. Grupo City repensou e achou mais pertinente até pelo capital que existe hoje fazer um novo CT mais próximo ainda dos atletas. Então a tendência é que realmente seja na via metropolitana. Tomara que seja na via metropolitana perto daqui, para a gente poder fazer uma cobertura cada vez mais próxima para você, torcedor Tricolor. Outro destaque do nosso plantão Tricolor de hoje, gente. Enfim, acabou o enigma, né? Acabou o enigma, não foi com desfecho positivo e não correspondeu ao entusiasmo que estava sendo gerado a respeito aí do camisa 9 de seleção que Preto Casagrande vinha falando aí nas suas redes sociais no seu canal do YouTube. Esse camisa 9 era Focão Garcia e não vem para o Esporte Clube Bahia. E convenhamos, 37 anos, 12 gols nas últimas 3 temporadas juntas realmente não está alinhado aí com o Peixão. Fala, jogadores! Tudo bem com vocês? Bom dia a todos. Entendo que a angústia tem feito parte aí da maioria, da grande maioria do torcedor Tricolor. Eu confesso que nunca recebi tanta pressão para poder falar algo nem na minha época de atleta como jogador. É lógico, hoje as redes sociais elas aguçam muito isso, né? E como foi aqui pelo Instagram que eu anunciei, primeiro a contratação do Jean Lucas, eu que dei a primeira notícia que já estava tudo acertado com o contrato assinado, inclusive. Também foi aqui no Instagram que falei do acerto do Everton Ribeiro quando todo mundo dava certo como ele jogador do Vasco, do Cruzeiro, enfim. E eu dei aqui a notícia de que o Everton Ribeiro estava já procurando casa aqui em Salvador, nas proximidades. E essa mesma fonte, né? Que me informou, principalmente do Jean Lucas, me falou que o nome do número nove possível que chegaria essa semana era Falcão Garcia. Isso mesmo. O colombiano Falcão Garcia, jogador de seleção colombiana, gol em Copa do Mundo, era o possível reforço da camisa nova do Bahia, o que não avançou. Parece-me que as coisas não avançaram, não era o nome de consenso no Grupo City, portanto, parece-me que não vem mais o Falcão Garcia e já fala-se em nome de Caio Jorge, esse sim brasileiro que jogou no Santos. O vídeo deu uma cortada, mas sobre Caio Jorge a gente vai trazer aqui de novo para quem não teve a oportunidade de ver o primeiro vídeo que saiu hoje no canal e a notícia que repercutiu sobre Caio Jorge. Só trazer aqui os números de Falcão Garcia, 37 anos, já não é nenhum menino, apesar da idade nem sempre ser um problema, nesse caso aqui é, porque houve diretamente uma queda de performance, depois do grande destaque que ele teve ali na carreira, jogando em alto nível em Atlântico e Madrid, jogando em alto nível, chegando até United, Chelsea e tudo mais, e no Monaco, onde ele se destacou muito, aí ele começou a cair. No Galatasaray não conseguiu ter a mesma performance, depois foi para o Raio Valecano, pior ainda, nas últimas três temporadas no Raio Valecano, só 12 gols marcados, juntando todas as temporadas. Esses são os números aí do Falcão Garcia, que sim é um jogador histórico para a seleção colombiana, é a grande referência da Colômbia nessas últimas gerações, mas já não rende mais aquilo que se imaginava. Foi essa a informação de Preto Casagrande, só para poder deixar clara, a informação a todo momento foi de Preto Casagrande, de que existia aí o interesse, mas não houve um consenso entre o Grupo City, e ainda bem, convenhamos que não houve esse consenso. O que ele falou sobre Caio Jorge é isso aqui, do Jonas Stelman, Jonas Stelman que acertou a informação de Everton Ribeiro, lá no dia 20 de dezembro, trouxe aí do interesse do Bahia em Caio Jorge, ontem também saiu informação aí sobre o interesse do Bahia e do Palmeiras em Carlos Vinícius. Confesso para vocês que estou tentando me aprofundar mais sobre a situação de Carlos Vinícius, porque trouxe na janela de 2023, na segunda janela, que havia o interesse, e que o Bahia já tinha quase tudo alinhado com o Fulham, e o Fulham acabou voltando atrás na negociação, muito por conta da saída de Mitrovic naquela ocasião, para o time lá de Neymar agora, e por conta disso, o Fulham acabou não liberando o Carlos Vinícius, mesmo chegando até perto ali de um acordo em questão financeira. Então agora voltam as conversas, e a gente vai se aprofundar um pouco mais, e qualquer novidade iremos trazer para você, torcedor aqui no canal. Mas Caio Jorge, Carlos Vinícius, perfil até mais jovem, Caio Jorge é um perfil mais jovem ainda do que o de Carlos Vinícius, para essa posição de centroavante, que é uma posição importante para o Bahia, que foi muito carente ao longo de 2023, tá? É isso, gente, isso foi o nosso plantão do Colô de hoje, se gostou, deixe seu like, se inscreve, ative o sininho e compartilha. Um abraço, até a próxima, eu sou mais Bahia, eu sou Mário Nordeste, e você?